Fala gurizada, tudo bem? Luiz Tamioso, Tamioso é motociclismo, novamente com vocês aqui para mais um motovlogzinho, polêmico, vou deixar caminhonetes entrar, polêmico, número de inscritos importa? Esse negócio, número de inscritos, likes, sempre é um negócio que dá muita polêmica, e obviamente cada um tem a sua opinião, é bom deixar esse disclaimer, enfim, número de inscritos importa? Depende, importa sim, tem coisas que é bem importante, por exemplo, a principal delas, quando alguém abre o seu canal, seja de motovlog ou um canal no Youtube, é que ele tem aquela regrinha lá das 4 mil horas ou 240 mil minutos, e mil inscritos para começar a monetizar, enquanto os mil inscritos a pessoa atinge e passa a ter o direito, ou as 4 mil horas nos últimos 365 dias, então cuidado, tem que manter essas horas, não adianta fazer um monte de live, fazer um mutirão, isso e aquilo, e depois começar a deixar o canal abandonado, porque você vai andar para trás e vai perder esse direito de ser aí um colaborador, um criador de conteúdo, um parceiro do Youtube, como eles gostam de falar. Estamos aqui a bordo da Zemil, vamos bem de boa, estrada cheia de radar, não é desculpa, mas eu também vou falar com vocês com calma. Então tem essas coisas positivas e tal, outra coisa positiva, chegar num lugar, tem o canal tal, tem tantos mil inscritos, isso realmente, muita gente concorda, por isso que eu comento sobre esse assunto, você chega com uma carteira, né, uma carteira de identidade, dizendo, olha, eu não sou qualquer um, não sou um Zé, então, eu estou vindo aqui filmar, como acontece até comigo, modestamente, para um canal pequenininho como o meu, estou vindo aqui filmar, estou vindo aqui fazer um teste de ride e tal, por causa do canal, meu canal tem X mil inscritos. Beleza, coisas positivas, uma coisa neutra é, assim, você tem 100 mil inscritos, vamos lá, dá até direito a uma plaquinha, é muito bonito, uma meta de sonho de qualquer um, hein, 100 mil inscritos. Quando você lança um novo vídeo, a probabilidade de mais gente assistir seu vídeo imediatamente, que vamos dizer, a primeira onda, principalmente aqueles, lembrando que nem todo mundo marca o seu canal, nem todo inscrito marca o seu canal, para receber aviso, um push, alguma coisa assim, e-mail não tem mais, né, YouTube tirou, que tem um novo vídeo, então, um determinado percentual marcou você, e desse determinado percentual que marcou você, o sininho vai vir lhe visitar, então, essa é a primeira onda. Claro que todo mundo sabe que jogar um novo vídeo para 100 mil e jogar um novo vídeo para 10 mil, a probabilidade de ter essa primeira aderência de pessoas que vão ver o seu título, a sua thumbnail e tudo mais, é maior, então, isso é o neutro, por que é neutro, tio Lu? Porque nem sempre, se o seu vídeo não oferecer uma boa qualidade, se os seus últimos vídeos não tem um conteúdo adequado, não vai adiantar ter 100 mil inscritos, logo, conteúdo é rei, conteúdo é rei, conteúdo é rei, conteúdo é... comigo? Rei! Então, é assim que funciona mesmo, oitentinha, tranquilo. Então, isso aí depende, agora, as coisas negativas que o pessoal acha, ou até interpretou, ou entendeu que é assim, cada um falando pela sua experiência com o YouTube, ou ouvindo a experiência dos outros canais, como o nosso, por exemplo, que tem uma playlist só de dicas de YouTube, é o seguinte, tudo bem, o like é bacana, é bacana, é legal para o YouTube ver, olha, estão gostando desse vídeo, muito bacana, promover o seu vídeo, junto com outros, ficar numa colocação melhor, isso tem muita coisa que o YouTube faz, muita gente fala, mas pouco se sabe de fato, contudo, galera, o que importa para você, vem comigo, tempo de vídeo assistido, e o tempo de vídeo assistido, e o tempo de vídeo assistido, está ligado, a qualidade dos seus vídeos, meu garotinho, a qualidade é mostrar coisas, que o pessoal quer ver, por falar e mostrar coisas, que o pessoal quer ver, a gente tem a segunda onda, não é ronda, é onda, a segunda onda é, os que chegam no seu canal, porque procuraram alguma coisa, e pelo título, pelas palavras-chaves, até pelo thumbnail, acabam vendo o seu vídeo, por exemplo, a Kawasaki Z1000 2017, gostaria muito, que todo mundo, que pesquisasse por essa moto, obviamente para comprar uma semi nova, ou usada, como queira, chegasse no meu vídeo, que eu falo dela, e tem chegado, então isso é bacana, a segunda onda, é os que lhe procuram, e lhe encontram, de alguma maneira, para, atenção, olhar o seu conteúdo, olhar não quer dizer, que olharam, aí entra o tempo de vídeo assistido, a sua capacidade, de entregar um bom conteúdo, de seu objetivo, ok, nem sempre eu sou, eu me enrolo demais, isso que vocês não imaginam, que eu corto, das coisas, será que eu vou cortar isso também? não sei, então, aí que entra a mágica, o consumidor do seu vídeo, ele quer aprender, ele chegou aí galera, por um motivo, não é porque você é bonito, não é, porque você andou rápido, não é porque você andou ligeiro, existem exceções, não é porque você é gurizinho, é tiozão, mas é pelo seu conteúdo, ah, mas eu conheço muito canal, que o conteúdo é gente dando grau de moto, freando, fugindo da polícia, fazendo sacanagem, arruaça, sim, é porque tem gente que gosta, e se aquele canal se propõe aquilo, congratulations, que siga assim, aliás, qual é o propósito do seu canal? Em que você é forte? Já parou para pensar isso, gurizinho, gurizinha, aonde que você se destaca, dos outros? Qual é o seu ponto, quando dizem, ah, eu vou no canal, do Tami Osso, por quê? Eu espero que a resposta seja, porque ele é um cara que fala sério, já teve enemotos, aparentemente tem um conhecimento que dá para confiar, não xinga, não fala bobagem e tudo mais, um cara que tem uma reputação, um cara que faz test ride, um cara que filma, um cara que está interessado em tratar bem o público, espero que vocês me vejam assim, que sabem até com outras coisas, não me venham assim, desculpa, estou me esforçando para melhorar cada dia, um pouco mais, então conteúdo, conteúdo galera, então número de inscritos, para concluir agora, não é um número de inscritos, é para algumas coisas, mas para continuidade, para vitalidade, para que seu canal continue, para perpetuação, não é da natureza, mas é do seu canal, é importante que você foque no conteúdo, e naturalmente, os inscritos aparecerão, você formará amizades, formará alianças, valeu galera, qualquer coisa, deixe seu comentário, deixe sua opinião, diga para o tio Lu, o que você pensa, tio Lu falou bobagem, tio Lu esqueceu de falar uma coisa, esse vídeo, como eu falei, esse assunto, tem muita coisa, que eu daria para falar, mas vocês não querem vídeos muito longos, né, de babobrinha, e eu andando devagar, de Z1000, então no final do vídeo, sabendo que eu vou ter que frear, a gente bota 150, e freia com o dianteiro tio, valeu gurizada, um abração para todos, fiquem com Deus, uh, e aí um abração para todos, e aí um abração para todos, um abração para todos, um abração para todos, um abração para todos, e aí um abração para todos, e aí um abração para todos, e aí um abração para todos, Obrigado.